Olá, gente! Vamos para mais uma pequena receita. Então, me pediram para trazer novidades. Eu pesquisei sobre a folha da amendoeira, tá? E eu descobri que ela traz benefícios para a criação de peixes. Peixes, tipo aqueles peixes, eu digo artesanais, mas não sei se é isso bem. Que ficam em aquários. Se colocada, deixa ela ficar envelhecida após 10 dias e colocar dentro da água. Diminui o pH da água, modifica a coloração, ou seja, prepara o ambiente para o peixe, para a criação, tudo isso no peixe. E para os seres humanos tem várias outras funções também para a saúde. E para o sabão, Andréia? Para o sabão, eu descobri que fixa a cor, tá? Ou seja, é como se fosse o anil. O anil, ele fixa a cor, né? Então, nós vamos aqui fazer um teste. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou colocar aqui também o nosso famosíssimo de limão. Mas eu só vou colocar 100 ml, tá? Vou colocar também 350 gramas de soda 99 em escamas. O que você vai fazer com essa folha, Andréia? Eu já lavei, como vocês podem ver. Então, quando eu li ali, fala sobre chá, tá? Então, eu não quis fazer o chá. Eu vou triturar. Eu vou colocar essas folhas aqui. Eu vou fazer assim, ó. Bem assim mesmo. Entendeu? Aqui perto não tinha amendoleira baixa. Eu peguei essas folhas pequenininhas. Porque eu sou baixinha. Então, eu saí agora à noite. E fui lá. Então, eu vou colocar isso aqui no liquidificador. Tá? Meu liquidificador está aqui. E vou bater com água quente. 350 ml de água quente. Ó, gente. Fervendo. Eu vou colocar aqui. Então, nós vamos triturar. Nós vamos macerar. Nós vamos tirar aqui a coloração dessa folha de amendoeira. Tá? Enquanto eu vou batendo. Tá? Até o terminalismo bater direitinho. Aí, daqui a pouquinho, eu vou voltar com vocês. Vou posicionar melhor a câmera. Tá? Pra vocês verem melhor. Gente, acabei de bater. Vou mostrar a vocês, ó. Quentinho. Agora, nós vamos preparar logo a nossa receita. Mas vocês devem estar pensando. Ah, Andréa, não tá? Vou colocar aqui, ó. Os 350 gramas de sobe a calça. Em estampos. Tá? E nós vamos colocar aqui, ó. Essa mistura. Andréa, você não vai peneirar, não. Eu quero que fique nessa coloração. E... Essa coloração aqui, ela pode não ficar verde. Tá, gente? Ela pode ficar no tom bege. Mais ou menos nesse tom aí. Certo? Tomem cuidado com esses gases. Por favor. Não façam como eu. Tá bom? Tomem cuidado com os gases. Vamos mexer aqui. Hoje me perguntaram. Uma pessoa entrou, não quis se identificar. E perguntou o que fazia pra poder... Se demorava muito a dar conta no sabão. E eu disse que se ela aquecesse. Que isso ajudaria bastante. Tá? Então, se você não compreendeu o que eu escrevi. Ela não quis se identificar. Eu pedi pra eu colocar o mãozinha dela. Não colocou. Então... Olha, gente. Então eu vou dar continuidade aqui. Eu só vou parar só um pouquinho. É. Caiu o lenço. Porque eu tô achando que não está... Isso. Isso. A câmera não está bem posicionada, né? Então, isso aí. Ó. Então, vocês nem devem ter pego direito, né? Eu colocando. Eu gravando e fazendo tudo junto. Fica uma benção. Entendeu? Então, agora, gente. Eu vou colocar dois litros de óleo. Minha clãzinha tá no chão. Meu óleo não está limpo. Aqui tem dois litros e meio. Então, eu vou ter que ficar olhando. Senão, eu posso ultrapassar. Pronto. E já batendo. Ó. Eu disse que eu sei que poderia mudar a cor. Ficar num tom meio... Amarrozado, amarelo. Tom de café. Eu vou colocar, ao invés de colocar o lauril, eu vou colocar aqui, tá? Ó. Na verdade, eu acabei colocando quase 110 gramas. Gramas não. É mieles. E eu vou dar uma batida, uma acelerada com o mix. Tá bom, gente? Pra gente não se demorar, né? Mas eu não vou desligar o vídeo, não. Então, já tá tudo engatilhado aqui. Já tô deixando tudo preparado. O mix tava dando probleminha, mas eu tentei dar um jeitinho aí. Então, vamos lá. Já não tá terminando rápido, gente. Olha isso. Menos de cinco minutos. E sabem que eu não gosto de deixar muito grossinho. Porque o sabão não fica bonitinho, né? Se ficar aquela coisa... Massa. Aquela massa. Assim, para até de... Tá fazendo cimento. Aquela massa de cimento. Ó. Pra mim, já está no ponto. Prontíssima pra poder ir pra... Ó. Gente, menos de cinco minutos esse sabão, hein? Prestem atenção nisso. Em menos de cinco minutos. Eu já vou colocar na forma. Eu tenho duas formas aqui. Vamos ver se vai dar em uma. Tá? Eu nem sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu ver como é que tá o negócio aí. Tá sim. Tá dando pra vocês verem. E muito cuidado, gente. Viu que eu já... Ia vacilando aqui, ó. Quase que eu me queimei. Não deixa confiança. Ultrapassar a consciência, não, gente. Vocês têm consciência que queima. Aqui eu, por excesso de confiança, fiz errado. Não façam como eu, tá? Ó, o que eu falei pra vocês, ó. Deixa mais um pouquinho. Aí o sabão não fica aquela plástica bonitinha que eu gosto. Que vocês veem que tá lisinho. Então esse é meu segredo. Pra não deixar ele ficar muito. Eu gosto até que deixe ele um pouquinho mais mole. Pra que a gente possa... Aí eu vou preparar ele aqui, gente. De jeitinho, como eu gosto, ó. Arrumadinho. Vou dar minha batidinha. Tá? E nós vamos ver. Aí vocês, se tem alguma dúvida, porque se o que eu falei não foi suficiente, tirem as dúvidas. Podem tirar que eu já falei que eu vou responder. Quem assistiu o vídeo, eu já expliquei porque eu não tava respondendo, tá? Mas, graças a Deus, agora meu pai tá sendo apoiado. Mais ainda. Então nós vamos aguardar o resultado desse sabão de folha de amendoeira. Certo, gente? Vai ficar bonito. Pode deixar que vai ficar bonito, tá? Então, um beijo bem grande pra vocês. E vamos ficar esperando o resultado desse sabão. Vendo o que ele vai dar. Nós vamos fazer o teste. Tudo isso. Beijos. Olá, gente. Tem muita gente que tá falando que tá com saudade de mim. Eu também tô com saudade de vocês, tá? Eu tô um pouquinho, assim, desaparecida. Mas vocês já sabem o motivo, tá? Então, eu só vim aqui pra mandar um beijinho bem grande pra vocês. E matar a saudade. De olhar vocês nos olhos, tá bom? E agradecer a vocês por tudo. Pela compreensão, pelas visualizações, compartilhamentos. Pelos likes, pelos comentários. Muitas pessoas entrando pelo WhatsApp, tá? E eu ainda não sei mexer muito bem nessas coisas, né? Fico um pouquinho atrasada. Mas eu também vou fazer no Instagram. Então, eu convido a vocês a estarem também dando uma passadinha lá e olhando. Tá bom? Assim, eu passo a vocês essa contribuição. Tá? E depois eu também quero pedir a vocês a contribuição pra um amigo também, tá? Pra gente poder tá dando força. Assim como a gente fez com a Milena. Assim como a gente fez com a Vanessa, né? Com a falecida Romanelli. Então, vamos assim, um ajuda o outro, tá bom? E agora nós vamos com o resultado do sabão de folhas de amendoeira, gente. Olha, esses sabões, eles são ótimos pra a gente ralar. E ele dura mais porque ele é muito rígido. Vocês vão ver isso agora, tá? Ó, beijo pra você, ó. Dona Darcy, Dona Maria José, Maria do Socorro, Fátima de Friburgo, Fernanda de Friburgo, Tem, tem Selma de Maceió, Francisca do Maranhão, tem pessoas de Brasília, todos estão falando comigo. Cleo de Mar, Maria Helena, olha, se eu esqueci de alguém, Fátima, Ivonete Fatiama, isso. Tá? Então, se eu esqueci de alguém, ó, um beijo bem grande. Então, vamos lá. Vamos aqui agora baixar, que o nosso sabão tá aqui, ó. O nosso bonitinho tá aqui, ó. Vou levantar pra vocês verem como é que ele tá, ó. Eu marquei todinho direitinho, tá? Ele já estava pronto, gente, mas eu não tava com tempo pra vir e botar o vídeo aqui. Tá? Então, ele tá bem rígido, ó. Pra vocês sentirem. Vamos ver se a gente não arrebenta com ele aqui agora, né? Ou com a forma. Viu? Que coisa, hein? Olha a plástica disso. Não dá vontade de comer. Eu sou gulosa, então eu penso logo em comer, gente. Brincadeira! Muito bonitinho o sabão, né, gente? Agora vocês vão dar um tempinho. Eu só vou rapidinho tirar uma foto, porque ficou muito bonitinho. E já volto. Voltei, gente. Vamos tentar agora cortar, né? Já que eu deixei muito tempo. Eu marquei, né? Então, olha só isso, gente. Que pedreira. Vou marcar aqui, ó. Ai, gente, tá com cheiro de amêndoa. Não tá com cheiro de óleo. Olha que lindo. A plástica desse sabão, gente. Olha isso aqui, ó. Eu não sei nem o que que parece. Parece uma cerâmica, ó. De tão liso. Um piso. Viu como é que foi fácil? Já tava marcado. Eu sempre coloco algumas pedrinhas maiores, porque... Tem pessoas que gostam de pedrinhas maiores aqui. E aqui eu coloco vários preços, né? Até até menorzinho ao maior. Então, isso aqui, ó. São os maiores. Lindos. Lindos, maravilhosos. Ó. Com a plástica maravilhosa. Então, a gente vai agora montar uma barreira aqui. Com o nosso sabão. Olha, gente. Eu sou péssima pra arrumação. Vocês já puderam ver isso, né? Ah, mas não fala assim não, gente. Que eu bem que tento, ó. Então, eu não posso ser perfeita em tudo. Pra arrumação, eu sou ruim. Fazer o quê? Aí, ó. Não acerto nunca. Mas tá bom. Vamos fazer o seguinte. A gente coloca dentro da bacia. Bem melhor. Gente, 12 barrinhas. Tá? Lindo, 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 lindo. Nosso sabão. Tá? Sabão de folha de amendoeira. As dúvidas que vocês quiserem tirar. Eu já expliquei no início do vídeo. Vocês quiserem tirar dúvida. Ah, Andréia. Que diferença faz essa folha de amendoeira? Será que você não tá vendo? Rigidez. E a rigidez do sabão faz com que ele dure mais. Fica mais rentável. Tá? Fora que o óleo de amêndoa, né? Ele é extraído da amêndoa, né? Então, a folha de amendoeira. Então, também contém isso. E não faz mal pra nossa saúde. Então, se não faz mal, por que que não vamos usar? Tá na natureza, caindo. Agora, tô nascendo cada folhas bonitas. Que é o início da primavera, né? Vamos aproveitar. Tá bom? Então, tá aí, gente. Nosso sabão de folhas de amendoeira. Dúvidas, coloquem no comentário que eu estou respondendo sim, devagar, mas eu tô. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Ah, gente. Eu tenho palavra de Deus pra vocês. É que eu não tô com minha bolsinha aqui agora. Vocês viram? Eu tô preparada pra ir pra igreja. Então, por isso eu não vou falar agora. Mas, quem sabe, Deus não fala mais um pouco na igreja e eu falo com vocês. Tá bom? Muito, 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 muito obrigada. Beijão. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.